O que tá o coração? Tá querendo um suai do HL lá de periquito Sem marinha de Hegel, tá? Vamos embora, HL! O que é o professor Roberto Pogli Lá de Pouso Alegre? É do Toro Altação, as boias doceiras do Nenásio Tá tudo pronto aqui Por mais que eu tente esquecer Não é uma docinha Por mais que eu queira esquecer Oh, vida minha, vida nossa As da beijinho nós gosta Mas quando vai embora nós sofre igual do Rui Carro Porque será que essa gente tão maltrosa E aí, Baianinha, aí Carlinho, tá tudo funcionando O trabalho tá bonito É boiada dura, boiada, boiada altas horas Aliás, é todo altas horas É boiada do nosso amigo Fernando Inácio Ela é do sul de Minas Gerais Alô, galera do Mogi Alô, espírito do Sandro Vial, Albertina A moçada e Chico Veneiro A galera lá de Irassevato Esse momento tá com o Alim Alô, galera de Americana De 12 a 21 do mês De 12 de junho tem a leliqueira Bem feio pra você Ele te amamotou Dá sentido Eu senti quando me deixou Bem feio A galera de Paulinha Meu bem tá por aí, Marcos Ô, Roberto, pode O galalhão tá com todo mundo por ali Analisou tudo Tá no ritmo, o Roveiros tem freg no estrado Muito obrigado, povo que veio Amanhã teremos A presença de Ricardo e João Fernando E domingos, nossos amigos O Jumar e o Midede vai tá por aí Bem feito pra você Vai, vó Bem feito pra você Ele te amamotou Tá sentindo o que eu senti Quando me deixou Bem feito Alô, Cavaco Essa vai pro seu Zé de Rosa Que hoje nós foi tomar um café Na casa dele Nós no SEMO, né? E hoje ele veio de mão dada Cada um na voz A família inteira Tá certo A Brancoteira viajou Vai embora, vai embora Vai lá pra eles Vamos atrás Jogo Jogo Rapaz Que que esse Altas Horas Come pro Olha, tá de parabéns Fernando Inácio